Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos lá, a professora vai tirar a nossa máscara, guardar para depois fazer a nossa higienização. Vamos passar nosso álcool em gel. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Então, estamos iniciando mais uma aula de adequação pedagógica de matemática para o sexto ano. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Elaine. O que eu acabei de fazer? Vocês estão fazendo, vocês já lavaram as suas mãos com água e sabão. E após a higienização, já passaram álcool em gel? Vamos continuar nos fazendo a higienização e nos cuidando, certo? E agora, vamos para a nossa rotina. A rotina da aula de hoje. O que vamos fazer hoje? Nós vamos separar os materiais, nós vamos retomar o conteúdo de divisão, vamos fazer registros em nosso caderno, vamos fazer algumas atividades e desafios, certo? Vamos para o nosso material, então? Vocês vão separar aí na casa de vocês um caderno ou uma folha, lápis preto de escrever, a borracha, o apontador, lápis de cor, tampinhas. Vocês podem separar grampos de roupa, palitos, aquilo que vocês tiverem aí de objeto pequeno para nós podermos fazer as nossas contagens. Vocês vão separar esse material e nós já retornamos. Música 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 E então, já separaram os materiais? Muito bem, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Para iniciar, vamos reconhecer, na realidade, recordar, né? Os principais símbolos da matemática. Quais são os símbolos que representam na matemática? O símbolo da adição. Muito bem, adição. 1 mais 2, 1 mais 2, que representa a adição. Subtração. Subtração, o sinal de menos, o sinal de menos, o símbolo do menos, que é o tracinho. Subtração. 2 menos 1. Muito bem. Qual seria o próximo? Sinal, símbolo da multiplicação, vezes, também representado pelo pontinho, né? Multiplicação. Duas vezes o 1, ou duas vezes o 1, que é a mesma coisa. Representado por símbolos diferentes, né? Que representa duas vezes o número 1. A divisão. Pode ser representado desta forma, ou assim também com os dois pontinhos. Dois divididos por 1, ou dois divididos por 1. A mesma operação, com símbolos diferentes. E o sinal de igualdade, né? Que representa aquilo que nós estamos fazendo a operação. 1 mais 2, igual a 3. Certo? Então, esses são os símbolos da matemática. São os símbolos que nós utilizamos quando nós vamos fazer as nossas operações matemáticas. Certo? Mas, falamos então das quatro operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje nós vamos falar sobre a divisão. Muito bem. Você sabia que a divisão entre dois números pode ter a ideia de distribuição? De distribuir. O ato de dividir. Repartir. Certo? Muito bem. Divisão. Hoje nós temos a nossa estudante, a Laura. E ela vai nos mostrar o processo da divisão. Vamos lá. Então, divisão. Uma flor, duas, três, quatro. Então, a Laura apresentou quatro flores. Quatro girassóis. Número quatro. Dividido. O que será que ela vai dividir? Por um, dois. Dois vasos. Então, aqui nós temos quatro flores que serão divididas em dois vasos. Sinal da igualdade. Então, o número, o símbolo da divisão, a quantidade de vasos, é o símbolo da igualdade. Dois vasos. E agora vamos distribuir. Vamos repartir essas quatro flores nos dois vasos. Uma, duas, três, quatro. Então, quantas flores ficaram em cada vaso? Então, quatro divididos por dois é igual a dois. Não era isso que nós precisávamos repartir, distribuir as flores da Laura? Muito bem. Então, agora vocês já começaram a entender qual é o processo da divisão. Essa divisão foi uma divisão exata, o resultado exato. Não sobrou flores, né? Então, ficou certinho duas flores em cada vaso. Muito bem. Vamos para a nossa próxima atividade. Organizando os termos da divisão. Nós sabemos que a divisão, ela é composta por termos, né? Então, o número que ela vai dividir é dividendo. O número para o qual ela está dividindo é o divisor. O resultado chama-se consciente. E quando tem resto, né? Por exemplo, sobrou numa operação que não foi o caso da flor. Sobrou um, sobrou dois, né? Aí apresenta-se o resto. Quando apresentar zero, é porque a divisão foi exata. Foi feita uma distribuição, uma repartição exata. Certo? O resultado, então, é divisão exata. Quando não há resto, quando não sobra-se nenhum número, nenhuma quantidade. Certo? Muito bem. Vamos distribuir? Vamos distribuir? Eu vou fazer essa distribuição aqui da mesa e depois nós iremos retomar novamente na nossa tela. Então, acompanha quem é professor. Nós temos aqui duas cestas, certo? Então, eu vou colocar aqui na nossa mesa dois potinhos, ok? Mas nós temos aqui a nossa operação, que é a divisão. Qual é o número que está representando nessa divisão? Nós temos o dez, que é o dividendo, dividido. Olha o sinal, o símbolo da divisão. E o número dois, que é o divisor. E o número do igual, que representa a igualdade. Então, eu vou precisar pegar dez objetos. Vocês podem pegar dez tampinhas, vocês podem pegar dez palitos. A professora vai pegar dez grampos de roupas que eu trouxe lá de casa. Então, a quantidade número dez. Vamos lá? Então, eu vou colocar ao todo aqui, para depois nós fazer... A professora puder fazer a divisão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Então, veja. Ao todo, nós temos dez grampos, certo? E nós temos dois potinhos para fazer a divisão. Eu vou repartir, então. Dez grampos em dois potinhos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Acabou os meus grampos. Vamos ver quantos grampos ficou em cada potinho? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu reparti. Eu distribuí de forma exata dez grampos em dois objetos, em dois potinhos. Então, ficou em cada um cinco grampos. Vamos confirmar aqui na nossa tela? Vamos distribuir. Dez divididos por dois, que é igual a... Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez unidades nós distribuímos, repartimos em potes diferentes na quantidade de dois potes. E o resultado, então, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, o resultado foi cinco no quociente. Então, o resultado desta divisão é número cinco. Certo? Vamos para o próximo? Olha agora. Nós estamos tendo que dividir em três objetos diferentes. Certo? Então, vamos ver aqui. Número nove, divididos por três, que é igual a quanto? Então, vamos lá. Então, aqui, a professora tinha separado em dois. Vou retirar os grampos e vamos fazer a contagem novamente. Certo? Só que agora, nós temos que fazer em três. Olhem aqui, fiz até diferente aqui para vocês. Vamos deixar assim, ó, diferente, para vocês observarem bem. Porque nós estamos repartindo de forma igual, mas não importa em qual objeto. É a forma com que eu estou repartindo. Nós temos agora a quantidade nove. Então, eu vou contar nove grampos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu tenho nove grampos para distribuir, repartir em três. Certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. Hum, será que vocês conseguem observar bem aí em casa? Se eu colocar, vou colocar aqui para mudar um pouquinho. O que vocês acham? Fica melhor? Para a gente conseguir observar as cores, para não ficar tão amarelo junto? Hum, vamos colocar mais para cá, então? É isso? Vamos lá. Conseguem observar melhor? Conseguem? Então, vamos lá. Eu tenho nove grampos e vou distribuir, vou reparti-los igualmente em três objetos diferentes. Então, eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Terminou os meus grampos. Em cada um ficou quanto? Vamos fazer a contagem? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, nove grampos distribuídos, repartidos em três objetos, um, dois, três, ficou o resultado três. Vamos conferir aqui na tela novamente? Então, vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Nove grampos dividido em três objetos diferentes, né? Em três cestos, em três colegas, né? Ficou quantos grampos em cada? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, de forma igual, nove divididos por três, sinal de igualdade, resultado número três. Certo? Agora, temos mais uma distribuição. Nós estamos falando de divisão. E agora, aumentou a quantidade de que nós vamos dividir. Vamos repartir. Agora, nós estamos falando em número oito, quantidade oito, divididos por quatro. E sinal de igual, da igualdade. Então, eu tenho que dividir em quatro cestinhas, em quatro copinhos, do que vocês tiverem em casa. Vamos acompanhar aqui a professora novamente? Vou retirar os grampos da outra operação. E agora, eu vou acrescentar mais um objeto aqui para fazer a contagem. Então, eu vou colocar aqui. Será que dá pra olhar bem? Vocês estão conseguindo acompanhar em casa? Dá pra enxergar? Ficou bom assim? Então, vamos lá. Então, eu tenho o número oito, quantidade oito, divididos por quatro. Então, eu vou colocar oito grampos. Vamos contar? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, eu tenho oito grampos, divididos por quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Vamos separá-los. Vamos distribuir esses grampos, então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito grampos, divididos por quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Quantos grampos ficaram em cada caixinha? Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Então, oito divididos por quatro é dois. Vamos conferir na tela. Vamos conferir na tela? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito divididos por quatro é igual a dois. Então, em cada cestinha ficou com a quantidade de número dois. Muito bem. Aprendemos a fazer a nossa distribuição. Aprendemos a repartir. Vamos ver a nossa próxima atividade? Hum, a Letícia está dizendo resolução de problemas de divisão. Então, vamos ajudar a Letícia, então, a ver qual é esses problemas. Quais são esses problemas? No início do ano letivo, a mãe de Laura comprou para ela doze lápis, mas repartiu em duas caixas. Quantos lápis ficaram em cada caixa? Hum, isso mesmo, tem que economizar. Então, a gente, a mãe de lá, da Laura, né, comprou lá doze lápis. Não precisava usar tudo isso. Ela repartiu, então, em duas caixas. Então, nós temos aqui os doze lápis que a mãe de Laura comprou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze lápis. E ela dividiu, ela repartiu, ela distribuiu. Então, sinal de divisão em duas caixas, certo? Qual foi o resultado e quais foram os lápis que ficou em cada caixinha? Vamos contar? Então, doze divididos por dois é igual a duas caixas que a mãe da Laura repartiu. Vamos ver a quantidade que ficou em cada caixa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, os doze lápis repartidos e distribuídos em duas caixas, então, ficou com quantos lápis? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na outra caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, doze divididos por dois é igual a seis. Então, em cada caixa de lápis ficaram seis lápis. Muito bem? Vamos para a próxima atividade. Separando quatro melancias em dois cestos. Nossa, melancia grande. Então, eu tenho quatro melancias. Uma, duas, três, quatro. Número quatro. Dividido por duas cestas. Divididos por dois, que é igual. Sinal da igualdade. Duas cestas. Quantas melancias irão ficar em cada cesta? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro. Então, repartir. Distribuir as melancias. Então, em cada uma ficou uma, duas, uma, duas. Então, o resultado é dois. Quatro divididos por dois é igual a dois. Muito bem. Vamos para mais uma resolução. Mais um problema para nós resolvermos de divisão. Laura tem uma coleção de laços de cabelo. Ela tem dez laços e quer dividi-los igualmente com sua amiga Letícia. Com quantos laços cada uma ficará? Quando a professora escreve dividi-los igualmente. Lembram lá no início da aula que nós falamos da divisão exata? É porque não sobra resto. Então, estou dividindo de forma igual. Cada uma terá que ficar com a mesma quantidade no momento que for repartir, distribuir esses laços. Então, nós temos aqui a Laura que é dona dos laços e a Letícia, a coleguinha que ela quer presentear com esses laços. E nós temos aqui os dez lacinhos dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver lá na próxima atividade. O que que vai acontecer com esse problema? Nós temos a Laura e a Letícia. Lembram? Só deixei o nome pra vocês verem. Vamos fazer a contagem novamente dos nossos lacinhos? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, qual é a quantidade de laços? Dez. Então, dez laços, quantidade, número dez. Hum, muito bem. Vou dividir, eu vou distribuir, que é o que a Laura quer fazer. Os lacinhos por Laura e Letícia. Então, dividir é o símbolo da divisão. Letícia e Laura. Então, eu estou dividindo dez laços, dividido por duas colegas, né? Por número dois. Sinal da igualdade. Muito bem. Agora, vamos fazer a contagem lá de quantos laços cada uma ficou? Então, lá, Letícia e Laura. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Os dez laços já foram repartidos, já foram distribuídos entre as duas meninas. Dividir já. Ó, repartir. Cada uma já ficou com a sua quantidade. Em duas. Agora, vamos ver o resultado de cada uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Letícia ficou com cinco laços. Vamos ver a Laura. Um, dois, três, quatro, cinco. Laura repartiu de forma igual essa quantidade de laços? Sim. Sobrou algum? Um, não. Então, dez divididos por dois é igual a cinco. Cada uma ficou com cinco lacinhos de cabelo. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês ou a folha e vocês irão fazer o registro desta divisão. Vocês podem também colocar o lacinho, mas aqui a professora colocou a operação. Dez divididos por dois é igual a cinco. Eu coloquei aqui uma forma de bolinha, né, que vocês podem representar. Ou vocês podem fazer uma bolinha, podem fazer o lacinho. Mas vamos representar esta atividade no caderno de vocês. Vamos lá? Assim que vocês terminarem, a gente já retorna. Vamos lá. 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 para a nossa próxima atividade. Vamos lá. 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 A gente já retorna. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram fazer o probleminha? Conseguiram resolver esta operação? Então, vamos lá para a correção. Nove divididos por três é igual a nove morangos divididos por três cestas. Sinal do igual três cestas. Vamos ver o resultado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nove divididos por três é igual a um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Em cada cesta, então, ficou com três morangos. Agora, para descontrair um pouquinho, vamos para o nosso desafio. Agora, vamos observar na nossa tela. Encontre o intruso. Observando aqui, descontraindo, depois de tanto repartir, depois de tanto separar. Qual é a imagem que está intruso aqui? Vamos observar um pouquinho? Hum, nós temos sapo, nós temos cavalo, nós temos uma vaquinha, nós temos o cachorro. Qual é o intruso? Hum, quem observou, colocou a mão lá na tela. E a árvore. Muito bem. Então, a nossa imagem intrusa é a árvore. Pessoal, nós estamos chegando no fim e, antes disso, nós precisamos relembrar a nossa rotina. Qual foi as atividades que nós fizemos hoje? Nós separamos os materiais? Sim. Nós aprendemos, retomamos o conteúdo da divisão. Sim, uma das quatro operações. Fizemos registros no caderno? Sim. Tivemos atividades na tela, onde nós aprendemos a divisão? Sim. E nós fizemos o nosso desafio final, que era a imagem intrusa, que vocês observaram, que era a árvore. Muito bem. Bem, então, agora estamos chegando ao fim da nossa aula de matemática, para o sexto ano. Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou passar o álcool em gel em minhas mãos. Vou usar... Pegar a minha máscara. E lembrem-se, se vocês precisarem sair de casa, não esqueçam de usar a máscara. E aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.